Vai! Vai, vai! Não, não, não! Não, não, não! Antes, antes! Ah, ok, ok! Isso? Isso mesmo! Não, depois... Vai! Tá difícil, gente! Ué! Três línguas! Três línguas! Três português e inglês! Já me disse pra passar, quando foi? Já me avisa quando foi pra passar? Sim, sim, esqueci, mas... Vou ver que você, você que vai! Não, não, não! Esqueci! Muito bem! Bom... Ok! Qual é o tipo de mercado que se formou? A partir dessas mudanças, hein? No terceiro período. Primeiro... Do lado... Ao lado... Do mercado de... Informações técnicas... Clássicas, hein? Que correspondem à afirmações... Da Seúl... O mercado de conhecimento básico... Ou... Através... Das... Patentes sobre conhecimento básico... Tá? Ou... Através... Da venda e da compra... Das firmas... Que... São... Donos... Desse conhecimento... Então... O mercado se complicou... Se diversificou... Com... Vários segmentos, hein? É... É... Licência... De... É... De... Descoberta... É... É... Mercado de firma... De firmas... Etc... Mas... Na verdade... É um mercado muito... Fraquantado... Tá? É... É... É um mercado que... Com uma mercadoria... Que... Não é um... Que não crê... Que não cria um... Mercado real... Porque... Cada mercadoria é única... O problema é... Como se faz a... Evaluação... Do preço... Tá? Porque não tem... Não tem competição real... Entre licências... Cada uma... Por definição... É única... Se não... Não é... Compatente... É uma evasão... Original... Não se compara... É... É... O problema é que... Quem que... Se instalou... Como... Évaluador... É um mercado financeiro... É uma licença... Aqueles genios... Tá? Os mesmos... Tá? É um problema sério... É um problema sério... É um problema sério... Porque... Anteriormente... Quem que... Guia... A... Qualidade... Da... Descobertas científicas... A comunidade científica... Através de... Citação... Discussão... Críticas... Um processo... Muito lento... Muito sério... Que... No final... Pode acontecer... Um peido... Dois peipras... Dois peipras... Dois peipras... Dois peipras... Dois peipras... Dois peipras... Acabou... Você sabe exatamente o valor... Uma coisa... Tá? Vocês... Um pouco lento, mas sério. Isso passa, continua, felizmente, mas passa a segundo plano em comparação à oferta e vanda de descobertas através do mercado financeiro. Bom, só estamos em mercados absolutamente imperfeitos, porque com instâncias de avaliação que são muito discutáveis, eu quero dar um exemplo da capacidade de avaliação dos gênios das agências de notação. Eu adoro esses gênios. Não, eu adoro esses gênios. Vou entender porquê. Isso é a bubble de 2001, que foi uma bubble especialmente aos produtos tecnológicos, a bubble do Nasdaq. É exatamente o resultado de 20 anos de mudança. Em preto, você tem a bubble, o crescimento de preços, começando em 1991, do Nasdaq. No Nasdaq, o compositor, ou seja, de todas as firmas, a média. Ok, preto. E aqui você tem a bubble, tá? E a explosão da bubble. E depois, retornou. Ok? Em azul, em verde, em verde, você tem os preços e a bubble de firmas de biotecnologias. Aquelas que vendem conhecimento sobre a gente. Vê a inteligência do mercado financeiro. Isso é uma bubble. Vê a bubble dos produtos biotec. Isso significa que os intermediários, os financiadores, portaram a um nível absolutamente absurdo o valor dessas firmas. Que um diabo ou outro, pá! Só para mostrar a inteligência dos cargos. Outra consequência sobre isso é uma avaliação das qualidades das patentes pelos donos de patentes. E a ideia é, do you expect, você espera que, espera ou não, que a patente vai ser contestada. Porque, durante esse período, os critérios de atribuição de patentes baixaram enormemente. E o resultado é que o cara com a patente não sabe exatamente o que vale. O que vale a patente, tá? Bom, e a qualidade de uma patente é exatamente o nível de garantia que você tem que a patente é válida. E ninguém vai contestar. Bom, avaliação. Você acha que o seu patente é bom? No final, né? Porque a questão é bom, não vai ser contestada. Resposta, 74% das pessoas acham que o patente não criou contratos. Bom, finalmente, para concluir uma série de pontos, primeiro ponto, você vê que tem uma variedade histórica de patentes regimes. Os patentes regimes evoluem. E eu mostrei, mostramos, que pelo menos são já três patentes regimes que podem ser exibidos. Segundo ponto, não insistir muito nisso porque é um ponto complicado, mas é muito importante. Tem uma complementariedade entre patentes regimes e legislação trabalhista. E isso se vê... ... ...